olá meus amigos tudo bem que todos estejam conosco tudo de bom Deus abençoe cada um de vocês primeiramente que Deus abençoe cada um de nós meus amigos estou com essa razão Philips é ela tinha um defeito ficou parada 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 desmontei tentei consertar aí contei consertar aqui a placa dela desmontei essa placa dela fiz de tudo aqui ó o que é assim gente você a gente acha o defeito a gente encontra o problema a gente encontra o problema não encontra o componente isso aqui ó a gente acha o defeito mas não acha o componente para comprar aqui na nossa região não tem para vender ninguém encontra para todo lugar que eu liguei liguei para umas cinco cidades ó estourou ele estralou aqui ó espocou liguei para vários lugares só disse que não tem 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 aí queimou esse registro também aqui abriu esse esse regulador também aqui também foi para falar isso tirei daqui botei um novo foi meio que ter jogado no mato o novo queimou na hora o larga de mão é qual peça não porque ele não tem as peças aí peguei ela tem para cá junto com essa outra aqui que me empresta também também tem a outra que foi para longe então gente por que que a gente troca uma placa por que que a gente troca uma placa porque a gente nem porque a gente não tem como consertar por que que tem como consertar que a maioria do defeito é placa ou é placa principal é placa fonte mas o defeito você acha o problema não acha o componente para repor no lugar aí quando eu solto a placa aqui também solto a placa aqui um colega me arrumou para me fazer aquela com essa aí eu fui olhar o que eu queria tá queimado aqui para o que eu queria queimado para queimado lá também foi o circuito e na caló na 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 à na na cor deles a que eu disse que chegou aqui mada o que eu queria tá queimado biuma calça bem parei só que eu fiz eu coloquei essa aqui ó essa essa é a jovem aqui e nhiều e as embalagens A caixinha dela tá pra ali A caixinha dela tá pra ali pra cima Se nem foi que eu botei a caixa dessa onça Botei uma nova Tá bom? Tá aí, ó Beleza, só me debulhado Agora, ó Vou ligar na tomada Eu tenho feito serviço pra vocês verem Mas aí, lembrei de fazer esse vídeo agora Tem muita gente aqui, não dá pra fazer esse vídeo Já ligou, ó Peraí, deixa eu ligar de novo Ó vocês verem o logotipo dela Liguei de novo na tomada Logotipo apareceu Bonito Gente, ela tá de virada, de perna pra cima, viu Foi que eu botei assim porque é o jeito de trabalhar Mas tá bonito aí, ó Linda, 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 linda demais Olha, o HDMI aqui, ó, esperando Só o cliente meter o cabo lá de HDMI Linda, linda, sem sinal lá Então, eu quero falar pra vocês o seguinte Essa fonte é nova Mas o que eu vou fazer aqui? Reduzir A alimentação dos LEDs Reduzir Gente, a placa é a mesma, tá? A placa é a mesma Meus amigos, às vezes Tem muitos Tem muitos colegas meus Que já se rapazam a coisa pra mim Então eles me digam a coisa Se eu comprar uma TV zerada na loja Nova, nova, nova na loja É necessário eu refazer a redução de corrente LED? Barra e barramento? Sim Por que não? Aqui eu já fiz Redução de TV Nova, zerada Nova, 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 nova Eu não conto quantas é uma vez Claro que sim Porque se você não fizer a redução Essa televisão vai ter vida curta Não, mas eu vou fazer só depois que a garantia é vencer Meu amigo Se você for deixar pra fazer essa redução depois que a garantia é vencer Nova que a garantia é vencer Mal passa um mês, dois Tem muitas delas que queimam logo Tem muitas delas que não chegam nem a garantia é vencer Isso não quer dizer marca Não, não, não Não quer dizer negócio de marca A energia do Maranhão ela oscila demais A nossa energia é 220 Oscila muito e queima Altera muito os componentes e reabeta tudo Tá bom? Apesar dessa delasão Estão em semimidrosa, né? Então você tem que fazer redução Aqui chega a monta zerada Zero a zero Eu acabo a compra No site da internet Pra mim eu reduzo a corrente de LED Pronto Tem delasão que eu fiz redução Gente, tem delasão que eu tenho 4 anos E ninguém vai nem falar De efeito de LED E tem LED que eu já botei alvulso Agora eu boto tudo Tem que ter a ver com 4, 5 anos aí Que nunca voltou E eu quando boto LED Porque eu faço redução Vamos fazer redução do usuamento Vamos lá Vou desmontar pra cá agora, viu? De ligar a tomada O capacitor, gente Você tem que descarregar esse capacitor Quando você for manusear O negócio de fonte aí Pra cá, fonte de entrada Descarrega o capacitor Eu tenho uma lantazinha aqui, ó Coloquei essa lantazinha aqui, ó Lantazinha de geladeira aqui, ó Ou de micro-ondas Você bota aí Viu? Pra descarregar o capacitor Pra dar aquele estalo Com a chave Pá! Então descarregou aqui Vamos desmontar Pronto Desmontei aqui o parafuso Tá aqui o cabo do LED É já que eu retorno Meus amigos, é o seguinte O negócio aqui foi de gelo Aqui é mais de gelo Que depois de bacuri Rápido Rápido, rápido, rapidinho Meus amigos, aqui é o seguinte Aqui é o seguinte Tá aqui o cabo Que vem do LED Aqui, ó Só quietezinha Entra aqui, ó Entra aqui Negativo é o lado preto Positivo é o lado vermelho Aí você vai Chega aqui, ó Tem essa bancada de resistor Aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Dois eu tirei, viu Tirei dois resistores Aqui, ó Daqui Pra cá tem um Tirei pra cá, ó Daqui pra cá tem outro Botei pra cá, ó Aquilo aqui, ó Tá vendo aí, gente? Tirei Era cinco resistores Eu tirei, ó Tá entendendo, gente? Tá, e dois Estou eliminado Você vai tirar dois Você que escolhe Quer tirar de lá de casa Quer de lá de lá Você tira dois Fica bom demais Fica joia Joia, joia Eu não vou nem medir A intenção Quanto é que tinha E nem quanto é que vai ficar Porque chegou Gente ali É pra entregar a situação Que ia rajar Tô muito agoniado aqui hoje Mas O importante Que tem que reduzir Só isso Se você reduzir Você tá de parabéns Tá beleza? De parabéns Reduza Tá certo? Eu sempre gosto de mostrar A medida De tirar E depois que eu tiro Só que agora Eu não vou fazer isso Só tô mostrando o defeito E faça O que tu tá falando Que dá certo Nem preste Ficar em dúvida aí Acha Não, mas O Deusani Falou que dá Mas não mostrou Não, gente Faça a redução aí Não vá se preocupar Porque eu não Me digo pra você ver aqui não Tira os dois resistores Escolha Pode fazer isso Sempre faça isso aqui Dá certo Certo, certo, certo Agora Coloca uma placa nova aí Numa TV Ou coloca o LED aí E deixa a TV brincar sozinha Pra você ver O que vai acontecer Aí com pouco Lá vem o cliente Falando que o seu serviço não prestou Nossa, você botou essa fonte pra mim Não tem Não tem um mês A bicha já parou Já veio o defeito Não tem mais a fonte O LED que não suportou Entendeu Fonte nova Entendeu Tensão lá em cima Aí você tá bonito depois Faça a redução Depois não venha dizer Que eu não avisei Vamos ligar a bicha Vamos ligar a bicha aqui Espera aí Só um minutinho Meus amigos É o seguinte Eu ia botar a imagem na TV Botar a imagem Mas não vou botar mais não Sabe por quê? Vou botar mais imagem aqui A bicha tá em HDMI E o cliente não trouxe pra mim Não trouxe os cabos O meu controle remoto dela Tô fechando aqui E Tô fechando aqui Pronto Fechadinha Da Silva Tá o cabo de força Ia colocar o teste Pra testar a imagem Mas como é que ele teste a imagem? Se o controle remoto não veio Só tem só um toque Um linkzinho Só um stand by Só tem Não tem outro botão nela não Já liguei Ai Bonita Linda Filho de ser Tá aí No ponto No ponto Só esperando o carro Academia Lindona Se inscreva gente Um abraço especial Que Deus abençoe o canal de vocês Tchau Fui Que Deus abençoe o canal de vocês Tchau